Ela é em casa, eu vou ter que ficar. É a treva. Cuidado com o que a senhora vai aprontar, tá? Porque eu ando sem paciência nenhuma. Entendeu? Pai, irmão morado, é a treva. Ó, cê tá proibida de sair e encontrar com aquele mauricinho. Mãe, vigia a Bianca, que hoje ela não sai de casa. Cê pode deixar. Ó, que treva. De ônibus? Ai, que treva. Mesmo que tenha, se for negligência, quem vai pagar o prejuízo é a galeria. É a treva. É, é sim, é a treva. Só por curiosidade, o que você vai fazer, hein? É mesmo, se você não vai meter a mão na massa, nem fazer os biscoitos e botar no forro, você vai fazer o quê? Eu coordeno. Por que que tá me olhando desse jeito? Toda empresa é assim. A dona administra e os operários trabalham. Ai, é a treva.